Nós temos hoje entrevistados especiais e a FCTV de hoje fala um pouco sobre o impacto do Covid na cadeia do pescado. Eu recebo agora na nossa sala com o secretário nacional da pesca, Jorge Seif Júnior. Daqui a pouquinho ele já está preparado, daqui a pouquinho ele está com a gente aqui na sala. Obrigado pela participação nessa live. Aliás, uma coisa muito importante, está ocorrendo muito isso, né? Uma troca de informações muito intensa, com diferentes lives, o povo está isolado, mas está conectado, né? E a sua participação só valoriza isso, né? Obrigado. Muito obrigado. Já sei que eu te agradeço especialmente pelo tempo dedicado, por atender o nosso chamado para estar com a gente hoje no FCTV, vamos lá. Estamos num período completamente atípico, eu faço pergunta para o senhor secretário. Como é que está a secretaria nesse momento? Como é que está o trabalho? Como é que está o andamento daqueles processos que estavam a pleno vapor? Boa noite, Pante. Boa noite, doutor Gregolinho. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar falando aí com o nosso público. Pante, nós temos dois momentos do Covid aqui para a secretaria de pesca. Tudo na vida, assim meu pai me ensinou, tudo na vida tem o ônus e o bônus. O ônus realmente é o isolamento social, né? Nossa secretaria muito demandada judicialmente, então, workshops foram cancelados, viagens, CPGs, discussões técnicas, workshops, enfim. Toda essa parte de deslocamento das equipes, ela foi severamente comprometida, não só na secretaria de pesca, como em todo o Brasil e todo mundo, na verdade, né? Por outro lado, como existiam muitas demandas internas e a nossa equipe hoje, diferente do tempo que o doutor Gregolinho foi ministro, que contava com 800 servidores aqui em Brasília, nós temos aí menos de 100 servidores, na verdade. São 107, mas alguns não estão ocupando seus cargos devido a dificuldades, enfim. Então, nesse tempo, as equipes que estão em casa, e eu já aproveito, se você me permitir, para agradecer a toda a equipe da SAC, que mergulhou profundamente nas questões internas, ou seja, questões técnicas, normativas, que dependiam de estudo, dependiam de escrever, dependiam de lê pareceres de universidades, cientistas, biólogos, veterinários, engenheiros de pesca. Então, eles puderam fazer essa, digamos, imersão nos trabalhos da secretaria, nos trabalhos internos, nos trabalhos técnicos. Então, qual foi o resultado disso? Nós fizemos aqui um comparativo, para que o nosso público aí tenha ideia, praticamente 50% cresceu a nossas demandas internas e publicações, comparado ao mesmo período do ano passado. Inclusive, eu tenho aqui bastante normativa, daqui a pouco, em hora oportuna, eu vou te dizer quantas normativas, em tempo de Covid, a secretaria publicou, está certo? Apesar de sermos grandes produtores de proteínas e de grãos, que compõem a ração, 70% dos custos de produção são na ração. Essa medida tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, visto que o consumo, food service, hotéis, enfim, exportações, estão severamente comprometidos. Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe, Gregolinho? Inclusive, temos trabalhado aí com aproximadamente 50, 60 congressistas, sejam senadores ou sejam deputados. Inclusive, pautei o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, troquei o WhatsApp com ele, falando da necessidade de socorrer, porque não é só uma medida emergencial de coronavírus, mas é um fator preponderante para a evolução e para o crescimento dessa cadeia brasileira. Gregolinho, nós somos os maiores detentores de recursos hídricos do mundo, somos detentores da maior ictiofauna do mundo, ou seja, o Brasil é um país de águas, é antagônico nós importarmos ainda pescado, exceto as espécies que nós não produzimos. Por exemplo, bacalhau não dá aqui, bacalhau tem que vir lá da Noruega e ponto final. Salmão é água gelada, nós não temos água gelada, tem que vir do Chile ou também de países de águas frias, outras espécies, tudo bem. Agora, pescado que se adaptaram ao clima tropical do Brasil e que se adaptaram às águas brasileiras, como tilápia e tantas outras espécies, pangáceos e tantas outras, nós precisamos produzir aqui e fomentar, ao invés de estar criando empregos nos outros países, fomentando a indústria exportadora de outros países, criar fábricas de ração, criar empresas de beneficiamento, criar produtores, fazendas. Aqui no Brasil, nós temos o Brasil, Gregolinho, o senhor bem sabe, o Brasil é um grande exportador de proteínas animais e também de grãos. O Brasil é um grande exportador de suínos, de bovinos, de aves e a cadeia da pesca e da agricultura ficou um pouco para trás. Então, o nosso trabalho, eu sou otimista, então, respondendo a tua pergunta sobre a aprovação disso, o deputado Nishimori está muito envolvido, já falamos com alguns líderes de partido para pautar e agora depende, sim, das lideranças definirem isso. E outro assunto que o senhor abordou bem foi a questão da liberação da licença ambiental para buscar esse crédito. É uma demanda muito antiga e o que nós, quando nós nos aprofundamos, nós conhecemos mais os problemas. Os ministérios públicos estaduais e federais começaram a processar e começaram a vir com judicialização em cima das entidades financiadoras que estavam não exigindo, dispensando a exigibilidade desses documentos. Então, os bancos foram obrigados a solicitar esses licenciamentos ambientais. Mas nós temos outro problema. Os órgãos ambientais dos estados têm uma mora gigantesca, têm uma ineficiência, falta de pessoal, falta de estrutura. Às vezes, os estados são muito grandes, no caso de Amazonas, no caso de Pará, no caso de Minas Gerais, não têm infraestrutura suficiente para atender o nosso aquicultor. Então, o que nós estamos tentando? Junto ao Banco Central, junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica, junto à BNDES, já fizemos, inclusive, em tempos de Covid, temos feito muita live, como o senhor bem pontuou no início da nossa entrevista aqui, e estamos otimistas também. Inclusive, hoje, há pouco, estive com a ministra Tereza Cristina e ela me comentou que o presidente Roberto Campos Júnior está empenhado, sim. Não é uma questão tão simples, não é? Exatamente. Mas, de perspectiva, nesse momento emergencial, um fundo bem focado, restrito, para a indústria de processamento? Doutor Gregolim, as nossas conversas com a Secretaria de Políticas Agrícolas, aqui do próprio Ministério da Agricultura, SPA, nós tratamos, foi uma demanda mesmo da BIPESCA para nós, solicitaram via Câmara Setorial, e nós levamos para ele. Mas, os técnicos lá, nós tivemos reunidos, inclusive, presencialmente, aqui no nosso gabinete, e realmente não é uma questão de curto prazo, porque envolve transversalidade com outros ministérios, envolve transversalidade com o Ministério da Economia, envolve bancos, entes privados, entes públicos. Então, não é uma questão fácil nem rápida de se resolver como nós gostaríamos. No entanto, está sendo tratado, isso aí é essencial, não é? Para você chegar até o Japão caminhando, você tem que dar o primeiro passo, assim a gente foi orientado. Então, os primeiros passos estão sendo dados, mas, além disso, já que já tivemos, assim, uma resposta, uma pronta resposta dos técnicos da SPA, que não vai ser uma coisa de curto prazo, nós estamos buscando alternativas. Inclusive, a nossa ministra está aguardando um posicionamento do Banco do Brasil, que ela pediu uma linha específica para aquicultura e pesca, eles estavam estudando já, me parece que já fazem dez dias, que nós tivemos uma reunião com o presidente do Banco do Brasil. Conversei com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, com o vice-presidente Celso, não lembro o sobrenome dele, mas também sobre linhas para aquicultura e pesca, que nós já estávamos tratando antes do Covid. Então, assim, Gregorinho, nós estamos otimistas, como eu te falo, apesar de não depender do peso da nossa caneta, nem do peso da caneta da nossa ministra, nós estamos, assim, buscando nos outros entes, realmente, socorro para nossos setores, seja Banco Central, seja Caixa Econômica, seja BNDES, seja Banco do Brasil. Secretário Seif, o senhor relatou antes que esteve conversando com outros setores, de outros países, setor de pesca em outros países. Que relato que o senhor recebeu? Que estratégias eles estão adotando, ou pretendem adotar, que nós também podemos seguir, a exemplo de outros mercados, de outros países? Olha, no mundo globalizado, não tem muito segredo, está certo? O que aconteceu é que as vendas online, por exemplo, de pescados no Brasil aumentou 40%, e o que eles estão conseguindo fazer realmente é o food service através de pedidos telefônicos e através de pedidos de internet, e realmente agora todos têm que flexibilizar a questão de preços, enfim, está todo mundo sofrendo muito, setores de todo o Brasil. Inclusive, pessoalmente, eu também quero dar um relato pessoal, como minha família é envolvida com pesca há mais de 40 anos, quase 45 anos, nós somos exportadores de pescado, pescados que nós vendíamos a 20 reais o quilo no mercado americano, nós estamos vendendo no mercado nacional a 4 reais. Então, realmente, para os exportadores, especialmente para os exportadores com falta de oferta de logística, com o fechamento do food service e da parte hoteleira, que é muito forte no consumo de pescado no mundo inteiro, realmente, a criatividade está sendo as vendas online, as pessoas estão buscando no Brasil e também fora do Brasil uma maior interação com a internet, maior vendas online, lojas online com maior oferta, e realmente abastecer o food service e começar a fazer entregas através de pedidos telefônicos. Essa está sendo uma estratégia global nesses momentos de isolamento social e de preocupação com a saúde pública. As pessoas que estão em casa buscam praticidade, mas querem variedade, não querem ficar comendo a mesma coisa todo dia. Então, o que nós observamos é que o consumo de peixes congelados em posta, em filé, realmente teve um aumento significativo, inclusive produtos importados. Tivemos conversando com o pessoal, uma rede de atacadistas, e ele realmente falou que a questão do bacalhau foi muito bem consumido, porque o bacalhau vem pronto para você colocar no forno, temperar e está pronto. O filé de tilápia, a posta de tilápia, o filé de salmão. Então, nessa rede que eu conversei especificamente, realmente relataram que os produtos congelados já semiprontos ou fáceis de preparo, especialmente nesse momento que as pessoas não estão com seus ajudantes, estão com questão de mobilidade, estão com problema com idoso, com filho dentro de casa, demandando muito. E todo mundo, como tem uma vida, as crianças têm também. estão muito ansiosas dentro de casa, não é, Gregorinho? Está sendo uma... Realmente vai ser um mundo antes e depois de Covid, porque quem tem filho pequeno sabe que as crianças ficam muito ansiosas, ficam demais em jogos eletrônicos, então ficam muito excitadas, então realmente muito ligadas, que eu quero dizer. Então, realmente, isso traz consequências para a harmonia da criançada e do lar e o pescado, nessas opções de produto já mais acabado, um produto fácil de fazer e subprodutos, produtos industrializados como lasanha de pescado. Então, teve um reporte de aumento de consumo realmente. E eu acho que é um bom momento para nós repensarmos realmente o senhor, como hoje uma pessoa que está envolvida diretamente com a agricultura e com a pesca, com o IFC, com o brilhante trabalho que o senhor e a Pante vêm fazendo. Eu acho que cabe aí um debate no nosso próximo IFC sobre os impactos e ensinamentos. Eu acho que também está trazendo muito ensinamento para nós e nos reinventarmos, seja que governo trabalhando remotamente, sejam as pessoas começando a trabalhar com e-commerce. Muita gente não sabia nem o que era e-commerce, está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então, eu creio que cabe aí uma discussão bacana no âmbito da agricultura e pesca, doutor Gregor Lim. Secretário, eu vou fazer uma perguntinha para o senhor. Nesse momento, as empresas estão apresentando as suas demandas. O senhor mencionou essa mudança de comportamento, isso vai ser global, nós não vamos poder nadar contra, então a alternativa é surfar o que vem por aí e realmente mudar a forma de fazer a coisa. Mas, falando assim, pensando assim, a curto, médio prazo, havia uma série de tratados, de trabalhos sendo feitos muito bem feitos com o presidente da República, com o ministro, com o senhor do lado, junto à abertura de mercados. Passando essa etapa agora, quarentenária, vamos dizer assim, abrindo o food service, tem outras linhas que estão sendo trabalhadas como abertura de mercados, não é? Sim, Pante, muito bem lembrado, e te agradeço por essa lembrança. Nós abrimos, a China há muitos anos não atualizava a lista de indústrias e de exportadores, nós conseguimos fazer essa atualização. A Coreia do Sul passou a ser um mercado também comprador do nosso camarão, apesar da nossa produção ser baixa ainda e estar direcionada a mais o mercado interno. Isso acaba motivando os carcinicultores aumentarem os seus cultivos. O mercado de Marrocos também se abriu para o pescado brasileiro, é mais uma opção também na África. E agora nós temos muita expectativa no mercado europeu. Tanto nós aqui da Secretaria de Agricultura e Pesca quanto a Secretaria de Defesa Agropecuária já fizemos todo o alinhamento, inclusive tivemos na Escócia com nossos técnicos, falando com os técnicos lá do DG Santé, que é o órgão responsável pela sanidade dos alimentos, que é a recuperação do mercado de agricultura e pesca para a comunidade europeia, que é um mercado, Pante, muito importante para o Brasil. Essa pauta das exportações é muito relevante. Na verdade, a gente precisa diversificar o nosso mercado. Eu tenho dito que, e a gente pactua disso, para a gente desenvolver esse... Tudo é da pesca, ou seja, tem o DNA nessa área, a sua família, conheço o seu pai, a gente já nos conhecemos há muitos anos, mais de década. É verdade, é verdade. O potencial que o Brasil tem, nós não podemos nos restringir ao mercado interno. Então, nós temos que buscar outros mercados. Para buscar outros mercados, nós temos que ser competitivos. A aprovação dessas plantas industriais para a China é muito importante, porque a China é o maior produtor mundial, o maior consumidor, é o maior importador e é o maior exportador. Entendeu? É uma loucura, né? É uma loucura. A agropecuária brasileira, a agricultura, a pecuária brasileira, tem a China como principal mercado, e nós temos que entrar também nisso. Então, a gente ter aberto esse mercado da China, o mercado europeu que é muito importante, que teve aquele problema, que está sendo tratado para a gente reabrir, e o mercado americano, nós vamos poder colocar o nosso pescado nos principais mercados a nível mundial. A nossa tilápia, hoje está com uma cadeia que está passando a ser competitiva, de fato. Bem estruturada, bem estruturada. Bem estruturada. O camarão, que na última década tem voltado para o mercado interno, está começando a se voltar para fora. Isso é importante. Temos várias indústrias que são competitivas. Então, ampliar a nossa presença no mercado internacional realmente é muito relevante. Sem dúvida, Gregolinho. Também queria fazer uma lembrança. Nós tivemos na comitiva do presidente lá para a Índia e assinamos lá diversos protocolos importantes sobre essa bilateralidade. Ou seja, o Brasil saindo um pouco dos mercados aqui do Cone Sul, sem abandonar o Mercosul, mas fazendo como exemplo o chileno, que tem vários acordos bilaterais, sem a necessidade de um bloco comum. Então, eu creio que essas visitas internacionais, a China, que a ministra Tereza Cristina fez todo um circuito lá na Ásia, o presidente da República já foi aos Estados Unidos, à Índia, aos Emirados Árabes, lá aos países árabes. Então, o Brasil realmente está se abrindo para o mundo e o mundo está se abrindo para o Brasil. Então, eu creio que é o momento, apesar do coronavírus, não estamos nem tratando agora de coronavírus, mas o momento é oportuno para nós repensarmos os nossos negócios e realmente nos voltarmos ao mercado, especialmente por causa do câmbio, né, Gregolinho? Como o câmbio hoje está mais de 5 por 1, no caso do dólar, e a moeda internacional é o dólar para exportação, isso fortalece muito o produtor brasileiro. Então, é momento realmente, claro, do brasileiro consumir produtos brasileiros para fortalecer a economia pós-coronavírus e também é momento do Brasil se voltar também a aumentar a sua produção para poder atender as demandas internacionais, como China, como Índia, como Estados Unidos e tantos outros países que podem virar nossos clientes. E Europa, mais uma vez eu te falo, eu estou muito otimista, né, que a gente vai reabrir ainda esse ano, eles vão fazer uma visita técnica e com a ajuda do setor, com a organização do setor, porque não basta o governo, né, Gregolinho? Você já esteve nessa cadeira aqui, você sabe, não basta nossa força de vontade enquanto governo. Se o setor realmente não se organizar, não habilitar as embarcações, não deixar suas plantas impecáveis do ponto de vista sanitário, realmente a gente vai sofrer uma visita e podemos sofrer outra reprovação, é o que nós não queremos, né? Hoje o mercado europeu está fechado, o mercado israelense, que adota os mesmos protocolos da Europa, está fechado, mas nós estamos fazendo trabalhos normativos, nós cumprimos estritamente as recomendações dele, mudamos as legislações, fizemos as publicações aqui, tanto por parte da Secretaria de Agricultura e Pesco, quanto da Secretaria de Defesa Agropecuária, porque outros mercados também foram impactados na Europa, não sei se é do seu conhecimento, mas suínos e bovinos e aves estão num processo rigoroso para entrar no mercado europeu? Isso é muito bom, porque eu acho que nesse momento, Secretaria, a ideia dessas conversas do IFC TV, de trazer as pessoas, é de olhar para frente, de traçar essas estratégias, de falar uma língua única, que foi o objetivo no ano passado, no primeiro IFC, o International Office Congress, e agora na segunda edição, a nossa ideia, a ideia, a intenção, é juntar o mercado, juntar, e as pessoas, e o mercado de pescados, competir em bloco, conquistar em bloco, e colocar lá o Brazilian Fish, na mesa do europeu, e alguns peixes, como o senhor citou no caso do peixe sato, é um peixe que praticamente não tem mercado, dentro do Brasil, e que lá fora é um peixe altamente sofisticado, nas mesas, exatamente, mais chiques, ou seja, não vamos tirar, não vamos vender o nosso melhor, vamos vender o nosso melhor sim, mas que não é consumido no Brasil, é muito bom, é muito bom. Seguindo nessa discussão anterior, uma das coisas que eu considero bastante importante, é o nosso pescado da Amazônia também, os peixes da Amazônia, eu sempre imagino que nós podemos ter um selo, do pescado da Amazônia, associado à sustentabilidade da floresta, etc., e poder ocupar um nicho, a nível internacional, talvez essa ideia de um selo, para o pescado da Amazônia, ter uma certificadora, que possa certificar o produto produzido, com sustentabilidade, etc., e vincular esse valor, a Amazônia, que é uma marca internacional, eu acredito que essa, pensando no longo prazo, médio e longo prazo, seja uma estratégia muito interessante, a gente consolida uma cadeia interessante de proteína, na região que tem a maior reserva de água doce do mundo, e eu sei que você tem tratado também dessa questão. Gregorinho, muito bem pontuado, tanto o Pirarucu, que já tem o manejo, inclusive aprovado em alguns projetos do Ibama, que está dando muito certo lá no estado do Amazonas, quanto o Tambaqui, que compreende todos os estados do norte do Brasil, especialmente Rondônia, Roraima, e a própria Amazônia. Nós estivemos em Rondônia, no ano passado, para um evento, e nós conversamos com a Emater exatamente no ponto que o senhor tocou, uma certificadora, um selo de um pescado que seja de cultivo, ou seja, ele tem um aspecto de sustentabilidade, e um produto 100% brasileiro, amazônico, sem hormônio, sem corante, sem antibiótico, que os produtos brasileiros, o grande diferencial, eu acho que papai do céu abençoou tanto o Brasil, que as águas do Brasil, inclusive já tive relatos aí da própria PESBR, de associados da PESBR, que a tilápia brasileira, ela é mais rica em vários nutrientes, e tudo isso se atribui à água do Brasil, ao clima do Brasil. E o que a gente poderia fazer? Tanto o setor privado, claro, estratégia de estímulo ao consumo, eu vi uma propaganda nos Estados Unidos hoje, todas as entidades do setor se juntaram e estão fazendo uma campanha unificada, América consuma mais peixe, consuma mais pescado, é bom para a saúde, aumenta a resistência, etc., etc., O que a gente poderia fazer em termos de iniciativa aqui? Doutor Gregolini, nós não temos subsídio, se não uma opinião pessoal, e do que a gente lê, e do próprio repórter dos setores. Eu acredito que, com o confinamento, as pessoas estão diversificando mais a sua alimentação, e isso está trazendo, sim, o pescado mais para a mesa do consumidor. Não vou te especificar qual pescado, mas o que tiver mais oferta na região que as pessoas estão localizadas. Então, eu sou otimista de que, sim, a curva vai ser reduzida no consumo de pescados, lembrando que as indústrias de latas, seja atum, seja sardinha, estão a todo vapor, porque esses alimentos estão sendo disponibilizados, não só pelos governos, mas as pessoas estão buscando mais alimento industrializado. Então, já está havendo um consumo maior para fazer também pizza dentro de casa, fazer bolo, fazer pastel, fazer outros tipos de alimentos realmente para diversificar, utilizando a matéria-prima do pescado. Então, doutor Gregolini, eu acho que iniciativas como a do setor produtivo americano, que eu não tinha conhecimento, lhe agradeço, vou até atrás dessa informação, eu acho que ela é inspiradora e que nós, enquanto governo, podemos apoiar através das nossas mídias sociais, através das personalidades aqui do governo, seja o presidente Bolsonaro, seja a ministra Tereza Cristina, seja outros secretários e ministros, para nos ajudar a fazer uma campanha de pescado. Eu, desde o início da nossa gestão, eu tenho feito bastante essa propaganda, realmente porque o peixe, ele é uma proteína sem igual, nós sabemos disso, mas existem problemas de logística, existem problemas de preço, às vezes inacessibilidade, regiões costeiras têm mais variedade, mais oferta, regiões interiores têm mais problemas de logística, de cadeias de frio, de varejistas, enfim, de pontos de venda, mas eu creio sim que é o momento que o brasileiro vai também ampliar a sua oferta de proteína na sua mesa, até pelo confinamento obrigatório, doutor Gregolinho. Nós já ultrapassamos o meu pedido para o secretário, eu pedi para ele 45 minutos do dia dele, e a gente já está extrapolando isso, então, secretário, eu vou... Gregolinho, alguma palavra final? Eu acho que é isso, agradecer, né, secretário, pela sua presença, disponibilidade, né, de participar dessa live, nós estamos aí com grande audiência hoje, né, todo mundo, a gente recebeu muitas mensagens e muitos contatos em relação a isso, né, e estamos juntos nesse desafio aí de transformar o Brasil, né, num grande player mundial de pescado, eu acredito sordidamente nisso, né, para isso a gente precisa ter uma cadeia, né, que seja competitiva, sustentável, focada no mercado global, né, esse, eu não tenho dúvida que nós teremos um grande país no setor de pescado, como temos no frango, no suíno e no bovino, e essas cadeias vão nos ajudar, estão entrando também na produção de pescado, né, capitais nacionais e internacionais estão vindo aí para as principais cadeias, então, nós estamos crescendo de forma sustentável, né, a agricultura, o Peixe BR divulgou anuário 4,9% no ano passado de crescimento, ou seja, nós crescemos a uma média superior à média mundial, mesmo na crise, mesmo na crise, então, é uma estratégia conjunta, né, ou seja, o governo criar o ambiente de negócio adequado e o setor privado se desafiar, investir em novas tecnologias, né, para aumentar a sua competitividade, acho que esse é o caminho correto, então, obrigado imensamente pela sua participação aqui conosco. Tá certo, secretário, muito obrigada, muito obrigada mais uma vez, obrigada, Gregorim, pela participação, obrigado por estar com a gente aí nessa noite e agradecer a audiência, agradecer quem assistiu, muito obrigada, obrigada pela tua gentileza, pela tua generosidade de estar aqui com a gente, Gregorim, mais uma vez, muito obrigada pela participação, uma boa noite para todos vocês, o IFC TV vai ficando por aqui, a gente se encontra em breve, fique de olho nas nossas mídias sociais, uma boa noite. Obrigado a todos, uma boa noite e conte com a Secretaria de Agricultura e Pesca, muito obrigado, boa sorte ao nosso Brasil aí, Deus abençoe ao nosso Brasil. Obrigada. Obrigado, Ok. Música 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 Música